E aí, pessoal, aqui é o MetaBear, bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de Endless Ledden, jogando com os Necrophages, que é aqui a nossa cidade magnífica, que é meio podre, mas tudo bem, é o jeito que eles gostam de viver. Nós estamos aqui começando a expansão do nosso Império. Eu já pacifiquei um vilarejo aqui, na verdade, eu tenho que esperar eles se reconstruírem, mas estão pacificados. Não tem que esperar eles se construírem, eu acho que eu já pacifiquei, eu que tenho que reconstruir aqui, se eu for construir uma cidade nessa região. Eu estou construindo a infraestrutura básica aqui em Melantour, para eu poder crescer e construir o primeiro Settler já, para a gente expandir para essa região aqui, justamente essa que eu estou pacificando os vilarejos ceratãs. Aqui já tem um lugar bem interessante para a gente fazer nossa cidade. Na verdade, tem vários lugares interessantes, porque aqui tem muitas anomalias. Tem três, no mínimo. Tem aqui... Não, tem duas, né? E esse aqui é uma Spices. Então, uma cidade aqui ou aqui seria interessante, porque esse aqui eu tenho quase certeza que é anomalia. É. Tá, a gente tem que achar pelo menos mais um vilarejo desse aqui nessa região. E com certeza vai estar para lá, né? Ah, tem um pedacinho ali. Ok. Cara, fala sério, eu acho que eu não achei dinheiro e nenhuma ruína até agora. Nós temos aí um vilarejo. Temos mais uma... Opa, tem titânio aqui. Interessante, porque a gente vai complementar o Glass Steel com o titânio que a gente tem de cá. Bora atacar esse vilarejo aqui. E outro, esses Riders, galera, eles parecem ser interessantes. Parecem ser relativamente... Ah, não. O ataque deles é bem baixo. Mas eles são rápidos. É, eles não são muito bons, não. Mas, anyway, bora lá. Coloca a Road Position manual. Como eles atacam a distância, eu não quero... Eu definitivamente preciso que meus soldados estejam aqui na frente. Você, por exemplo, consegue mover três, você consegue daqui chegar ali, você chega para lá e você chega aqui. E aí a gente ataca. Você é o primeiro? Não. Você é o segundo. Não faz diferença, não. Ok? Prontos. Então, você vem para cá e ataca. Você vem para cá e você vem para cá e ataca. Ok. Você move primeiro, você move segundo e ataca. A gente já envenenou eles e perdeu pouquíssimo de vida. Ok. Eles vestiram atacar a gente. Você vem para cá e ataca eles, você... Quer dizer, você é o primeiro, droga. Vamos ver se vai dar, não vai dar. Por causa do... Do turno aqui. Mas ok, a gente... Ué, a gente causou dano nos dois. Por que causou dano nesse aqui também? O nosso dano de envenenamento é... É cumulativo, tipo... Interessante, porque esse cara aqui está envenenado. Cinco turnos está envenenado. E a moral dele está praticamente negativa. Bom, eu não consegui atacar com mais de um soldado aqui. Então, você tem 31 de dano e 67 de ataque. Beleza. Você vai ter uma chance bem alta de atacar, por causa que a defesa dele é menos da metade. Está vendo? A maior parte do nosso dano vai estar aqui. Dá chance, vai estar aqui com 31 de dano. E a gente ainda vai ter 20% de causar 47 de dano. Você, para o outro lado, tem só 48 de ataque e 24 de dano. Que é bem menos que o carinha. Então, você fica no mesmo lugar. Você fica no mesmo lugar. E a gente vai. A detalhe, eu podia ter te colocado aqui. Porque aí, se eu te colocar aqui, esse cara aqui vai ter mais moral positiva. E vai aumentar ainda mais o ataque, ainda mais a defesa. O que vai aumentar ainda mais a nossa chance de fazer um crítico nessa aranhazinha aí. Sem falar que ele também está perdendo vida por estar... Por estar envenenado. Ok. Então, a gente já matou 4 soldados. A gente já tem 4 cadáveres. Daqui a um pouquinho, a gente vai ter esses cadáveres para nós. Uh! Ok. Um exército será tanto a vindo para atacar a Melanturna. Então, eu tenho que correr para lá para defender. Ok. Beleza. Provavelmente... Eita, tarai. Ok. Ah, pensei que já era o exército. Mas, ok. Nós terminamos Burrow Streets. Agora, a gente vai fazer um Settler. E eu vou mandar todo mundo, obviamente, trabalhar aqui. Para a gente diminuir o tempo de fazer o Settler. Na verdade, talvez colocar um carinha trabalhando com ouro. Que a gente diminui... A gente perde um turno, né? Vamos deixar assim por enquanto. Depois, eu vou querer City Storage. Eu gostaria de comprar, mas... Não sei se vai ser possível. Eu preciso de defesa nessa região. Portanto... Já venho aqui para esse lado, mais ou menos. Claro, a gente cresceu de população. E, claro, a gente fez o Burrow Street. Com esse Burrow Street, a nossa comida aumentou. Quem são vocês? Kaikator. Ah, é Seratan. Ok. Ah, aqui, ó. O grupo. Ah, eles estão... A gente pode atacar eles aqui. Se eu atacar daqui... Ah... Tá, não é interessante. Se eu atacar... Eu acho que eu vou esperar mais um pouco. Eu queria atacar num campo bem aberto. Porque se eu atacar de Kaia, esses caras vão começar aqui em cima. E... Sob o risco deles começarem lá em cima, hein? Peraí, mas eles não vão conseguir chegar lá em cima, não. Porque não tem jeito de subir nesse pequeno mapa aqui. Tem. Tem por aqui, eu acho. Tem. Então não é muito legal a gente atacar isso agora. Ah, seria interessante a gente recuar um pouco. Ali tem uma ruína. Eu podia ter pego, hein? A gente recuar um pouco. Esperar eles virem pra nós. Porque a gente vai poder, inclusive, usar a milícia da cidade pra poder derrotar esses caras. E a gente tem que escolher um plano do Império. Quase, que não sai. Ah, o que que eu pego aqui? Custo de unidade reduzido. Mais 3 por população e cidades, mais 20 de ciência. Ciência é interessante. Estou tentado. 20% de ciência em todas as cidades. Com mais 6 pontos de influência, eu teria 2 pontos de Império aqui. Mas vamos deixar só a ciência mesmo. Cara, apesar de que isso aqui é muito bom. Pra eu comprar as coisas e deixar a minha economia, já começar a minha economia legal. Porque a ciência, apesar de ser legal, se eu não conseguir produzir as coisas que eu pesquiso, a ciência meio que é jogada fora. Então eu vou escolher o dinheiro e mesmo. Ah, e detalhe. Já estava achando que a gente estava jogando com os Mesar e que a gente podia usar o Glastil pra ativar um recurso aqui. A gente não pode, infelizmente. A gente tem ouro e cristal de sangue. O cristal de sangue dá mais 10 de aprovação e mais 25% de ataque. E o ouro dá menos 50% de manutenção de cidade. Essa cidade aqui está produzindo, tem 11 de manutenção de cidade. Então eu aumentaria só 5. Eu acho pouco. Eu vou guardar o ouro pra quando a gente tiver várias cidades aí. Terminar o turno. Aí, uma coisa que eu queria ver aqui é a aprovação dessa cidade. 60%. Seria muito legal se eu pudesse... Tá, eu vou deixar no automático, porque esses caras aqui, ainda mais com a milícia, está bem de boa. Ok, não perdemos ninguém. E também a gente tem a opção de combater esses caras aqui, que eu vou fazer já agora, eu acho. Ah, detalhe. Eu acho que meu herói... Será que ele já tem 2 pontos? Não. 61 de 80 de XP. Quando ele tiver 2 pontos, eu vou pegar 1 ponto aqui e 1 ponto aqui, pra gente dar mais vida pras nossas unidades. Apesar de que ele é um herói interessante pra colocar na cidade, mas melhor não. É, bora atacar aqui. Road Position Manual. Certo, a gente começa na cidade. Eu vou deixar eles chegarem perto. Não. Não vou não, sabe por quê? Porque senão eles vão pegar a floresta e eles vão ter defesa. Quanto que é a sua velocidade? Então, você consegue chegar aqui. E você consegue chegar também aqui. Tá, você não vai chegar na floresta. Então, eu vou deixar... Você vai conseguir chegar aqui e atacar, né? Porque seu alcance é 3. A gente vai levar um ataque meio que de graça. Tá, eu vou deixar você de cá. E você daqui. Você pode vir pra cá. Ok. Ready? Você vai vir pra cá. Ok. Pra só mover mesmo. É, porque a gente fica agrupado. Aumenta a nossa moral. E... Ah, ele moveu pra floresta aqui. E não pra onde eu queria que era aqui. Mas tudo bem. Ah, você vem pra cá. E ataca esse... Vem pra cá e ataca esse cara. Você ataca esse. E você vem pra cá e ataca esse aqui. Por quê? Eu quero atacar todos eles. Ah, esqueci dos meus milices. Mas tudo bem. Eu quero atacar eles pra poder... Já dar o agro, né? Eles não poderem atacar de volta no turno deles. E também envenenar os dois. Que vai diminuir cada vez mais a... A vida deles, né? Olha aí. Tá perdendo mais um de vida. Uou. Ele tem um ataque sweepstrikeback. Ah, ele tem sweepstrikeback. Shit. Eu não vi isso. Sweepstrikeback, ele... Dá dano ao atacante e aos oponentes que estão do lado do atacante. E também do atacado. Então, não é uma coisa interessante a gente ter. Eu levei dano aí desnecessário. Tá, você pode ficar aqui. Você pode ficar aqui. Eu vou atacar só com o meu herói. Porque vocês não precisam perder mais vida. O meu herói vai atacar com... Com elevação de... De... De terreno. Então, vai ter mais bônus ainda. E aí, deu tudo certo. Ok. A gente tem bastante cadáveres. Ganhamos 15 de titânio. E calma. A gente tem que pesquisar essas ruínas aqui. Depois de pegar 10 de Glasteel e 20 de Spices. Spices é fácil a gente ter. Porque a gente tem Spices aqui e aqui. Então, a gente tem que começar a coletar Spices. E Glasteel a gente já tem. Então, a gente em breve vai poder pesquisar... Explorar essas ruínas. Agora, uma coisa que eu ia falando... Era da Quest. Não, era do herói. O herói ainda não tem... Ah, sim. Era o Stockpile. Então, a gente tem o Stockpile aqui. Que eu poderia ativar. E daria mais 120 de comida na cidade. Será que é em uma cidade? Eu não sei exatamente como que os Stockpiles funcionam. É 120 de comida em uma cidade inteira. Essa nossa cidade aqui... Precisa de... 418 para crescer. Em dois turnos a gente vai ter um Settler. Vou fazer o seguinte. Eu vou esperar dois turnos do Settler. Daí eu vou pegar aquele Stockpile. Porque a gente vai ter perdido um de população. E eu acho que esses limites aqui vão ser menores. E a gente vai usar esse Booster aí para a gente. É a produção. Seria muito legal se a gente tivesse um pouco mais de aprovação. Eu falei produção antes, mas ignorem. E a gente pode começar a fazer o Museu de Auriga, galera. Inclusive expandindo aqui... Para cá, depois aqui, aqui e aqui. Para cá não é um lugar muito legal da gente expandir, mas... Já aumenta a produção. 21 turnos para a gente terminar o Museu de Auriga. Seria interessante se a gente fizesse isso aqui. A gente focasse em construir ele. Talvez até antes do Seed Storage. Ou então comprar o Seed Storage. Trabalhar uns dois turnos no Seed Storage. E aí a gente compra ele. Para a gente já começar a trabalhar no Museu de Auriga. Porque esse aqui vai dar mais 20 de aprovação. O que é muito bom nessa cidade. Principalmente na nossa capital. E mais 20 de pó. Porque a gente vai poder comprar coisas mais rápido. Certo? Além disso, é claro, a gente vai ter... O Feito Lendário aqui. Que nos daria a própria expansão. E que aumentaria, claro, nossos pons e tudo mais. Além dos benefícios da própria expansão. Tá, tem algumas unidades que subiram para o nível 2. Eu não vou atualizar o design dessas unidades agora. Até mesmo porque... Eu não tenho... Eu não tenho muita coisa legal, né? Eu não desbloqueei as armas nem de nível 1. Só que eu já vou desbloquear direto as de nível 2. Quando eu for desbloquear alguma coisa. Ok. Fiz um bônus. Vem cá explorar esse negócio. Garantir que essa região realmente não tem mais ninguém. E a gente vai colocar nosso Settler aqui. Ok. É, eu sei que a gente pode ativar dois boosters. E a gente terminou nossa pesquisa de Sewer System. Sewer System, no caso, é interessante da gente fazer. Porque aumenta a aprovação. Só que... Eu prefiro trabalhar o Museu de Auriga. Então, em um turno a gente faz um Settler. Não, é. Eu tenho que deixar aqui em um. Eu gostaria de ter um pouco mais de ouro. Para poder comprar o Seed Storage o quanto antes. Mas já que não dá. Bora passar o turno aí. Ok. Terminamos o Settler. Então, agora a gente pode fazer a Seed Storage. Gostaria de comprar esse negócio. Mas acho que não vai dar. Cara, quatro turnos. Ah, sim. Bora ativar a Stockpile. Na cidade de Melantur. Que tem três de população. Vamos ver se isso já fez a gente crescer. Não. Mas vai fazer com que a gente cresça em um turno. Beleza, né? E a gente vai poder trabalhar mais rápido ainda o Seed Storage e o Museu de Auriga. Vai para lá, por favor. Revele esse esquema. Hello. Nossa, finalmente ganhamos um pouco de pó, né? Estava achando que esse negócio era impossível de conseguir. Eu já tenho aqui um outro reino. E nós temos os carinhas aqui que já expandiram para outra região. Eu definitivamente gostaria de expandir também. Cara, essa região aqui de Graudan. Muito bom uma cidade aqui, hein? Fazer um negócio mais ou menos assim, ó. Estou tentado a fazer aqui minha primeira cidade, na verdade. Minha primeira expansão. Qual que é o... É os boas. Os boas, se não me engano, são os centauros. Quase certeza. É, são os centauros. Que são legais. Eles são tanques interessantes. E a gente só precisaria de unidade... A gente só precisaria de unidade de ataque à distância. Você ataca à distância? Ataca. Que ótimo. É, eu tenho que começar a fazer outro exército também, viu? Para começar a ganhar mais bônus de comida e tal, de cadáveres e tudo mais. A Melanthor cresceu para quatro pessoas, né? Como esperado. O Seed Storage... 106 para comprar um turno só. É, esse aqui... A gente tira, sei... Quatro turnos da Empire Mint, se a gente colocar alguém trabalhando aqui. Isso aqui me dá bastante dinheiro. Dinheiro é sempre interessante. Comida também, só que... Comida vai vir com Seed Storage. Eu quero terminar esse Seed Storage o quanto antes. E eu tenho a impressão que eu terminei o Settler no turno passado e não movi ele. Então, galera... Novo exército com esse Settler. Não sei se eu colonizo aqui ou aqui. Aqui a gente teria uma cidade muito interessante. Se você chegar aqui... Nossa, mas para dar a volta... Eu acho melhor vir por aqui, viu? Porque dar a volta aqui é meio perigoso com aquele império ali. Estou considerando colocar a cidade aqui porque aqui tem várias anomalias. Por exemplo, se eu ativar aqui... Olha aí. Cinco de comida, sete de produção. Tudo bem que... Ah, crap. Aqui não tem comida de jeito nenhum, hein? Mas tem três anomalias uma perto da outra. Essa de produção, essa de comida e essa de pó. Se eu fizesse um triângulo aqui, olha... Com a nossa cidade, seria interessante. Tem outra anomalia aqui que é só produção. Essa cidade aqui, no caso, seria bem de produção mesmo. Eu teria que focar completamente numa... No mil foundry para construir aqui. Produção não é ruim. Principalmente numa facção igual a nossa, que é bem militar. A gente vai precisar de muito exército. Mas, né? Comida... Sempre bom também. Eu espero que até lá eu tenha outro... Outro stockpile para poder gastar. Ah, não. Não, não. Para, para, para. Ai, ai, ai. Eu perdi espaço achando que ia parar. Ah, ok. Você vem para cá. Ok. Próximo turno. Só uma olhada na pontuação. E nós temos nosso primeiro inverno. Ainda bem que a gente completou a comidinha. Porque a gente vai poder trabalhar em alguma coisa a mais, né? Quero muito trabalhar nesse museu de Auriga. Terminar esse museu de Auriga o quanto antes. Mas isso vai demorar um pouquinho. E agora vai demorar ainda mais para a gente colonizar outra... Né? Colocar a nossa próxima cidade. Detalhe. Eu quero um outro settler o quanto antes também. Para colonizar essa região. Eu quero já ter três cidades assim. É rapidinho. Para poder otimizar em nossa... Nosso império. Tem os Kazanji aqui. Os Kazanji, eles são bem fortes. Gostaria de saber... Então, eu vou... Eu vou brigar com eles. Estão vendo? Eles são fortes. Por causa dos... Cadáveres. Vai ser uma... A gente tem que focar nos cadáveres aí sempre. Esses Kazanji, eles têm Chain Lightning. Isso é muito chato. Então, quando eles atacam... Eles causam 20%... Eita, você não consegue chegar lá embaixo. Não, se você começar aqui, você consegue. Ah não, você consegue. É, você consegue descer por aqui. Então, você vai vir para cá. Você para cá. E você vai vir aqui e atacar de lado. Eu não posso deixar essas unidades uma do lado da outra. A gente tem prioridade com vocês dois. Mas o nosso herói vai ter que demorar um pouquinho mais para chegar lá. Mas eu acho que aqui é o... É o posicionamento certo. Para a gente fazer. Você ataca. Você... Eu gostaria que atacasse, mas... Não vai dar. Eu vou fazer o seguinte. Você consegue... Você consegue vir aqui? Consegue. Então, vem para cá. Eu não entendo porque que às vezes não dá para dividir. Vem para lá e ataca, já que você é o primeiro. Você vai vir daqui. Está vendo? Tem uma coisa chata. Eu não consigo fazer ele mover para cá. Apesar de que eu sei que essa unidade não vai mais estar aqui. Tá, vai ter que ser assim. Você move para lá exatamente. Você podia tanto vir para cá. Mas só vai demorar. Ah. Ok. Perdemos zero de vida. Beleza. Esse cara aqui já está envenenado? Já. Então, foca em atacar esse aqui. Você consegue chegar aqui. Então, você chega aí e ataca esse cara. Você ataca esse aqui. E, teoricamente, eles não vão conseguir usar o Chain Lightning na gente. Ok. Eita. Ok. Ele perdeu 33. Tudo bem. É. Pode continuar atacado do mesmo jeito. Ou a gente ataca os dois aqui. Qual é o seu dano? 29. Não. A chance é muito baixa do dano. Pode deixar do jeito que está. Você ataca esse cara e depois... Ok. Eles estão perdendo bastante vida. Agora sim, acho que vale a pena vocês dois atacarem esse. E você já ataca esse cara aqui. Ok. Morreu primeiro. Morreu também. Tinha esquecido de contar com a... Com o dano do envenenamento. Nossos indivíduos precisam te curar. Então, eu acho que eu vou dar uma volta aqui e vou subir para essa cidade aqui para a gente se curar lá. Quando a cidade chegar, né? O que talvez demore aí uns quatro turnos. É. Quatro turnos. Ok. Mas vocês podem continuar a se mover. Cara, o inverno. Ai, ai. Faz a gente se mover muito devagar. E essa cidade aqui ainda vai demorar bastante para poder fazer esse museu. Movam-se. Você vem para cá. Ó, tem ruínas, pelo menos. Ok. Fala que tem alguma coisa interessante lá, por favor. Trinta de pó. Ok. 1364 para comprar isso aqui. Eu poderia já fazer o settler. Comprar o settler? Não. 491. Se eu trabalhasse o settler um pouquinho, eu conseguiria comprá-lo. Mas vai demorar, né? Para a gente comprar esse settler aí. Vem para cá. Detalhe. Eu acho que eu devia estar te colocando aqui. Por causa do nosso... Plano de império. Para a gente aproveitar isso aqui. Ainda mais no inverno, que a gente está perdendo o ouro. Acabou o inverno? Ah, que ótimo. Certo. 15 turnos para o Museu de Auriga. Se eu fizer assim, é só 13. O settler são 5 turnos e ainda é 491. Eu preciso ganhar um pouquinho de ouro extra. Aproveitar meu plano de império que eu fiz aí. Você... Isso que é o nome ali? É... Árvore da vida. Essa árvore da vida é muito boa para comida. Essa região aqui parece uma outra região interessante para a gente fazer uma... Uma cidade. A gente teria Glass Steel. Aqui a gente já tem Titano, então está tranquilo. Pois é, tem aqui... O bom daqui é que tem produção e comida. Não, comida não vai ter. A floresta não tem tanta comida. A comida tem aqui. Cara, é um desafio, hein? Jogar com comida. Então, essa... Essa árvore da vida aqui é muito boa por causa da comida e por causa que dá aprovação também. A gente poderia fazer uma cidade aqui assim e ir descendo com ela. Não. Pensando melhor, não é um lugar tão bom. Tá, vamos ver depois quando chegar a hora de fazer. Settler, e aí? Como que seria a sua cidade aqui? 6 de comida só. Mas a gente já sabe que a comida sempre vai ser ruim, né? 6, 7 mais 8 mais 12 dá, pelas minhas contas rápidas, 33. 10, 10 também dá 33. Uau, aqui dá muito mais produção, hein? Mas eu quero... Eu preciso fazer ela aqui e descer. Tá. Meu triângulo vai ser assim, assim... Não vai ser um triângulo, eu acho. Vai ser um... Paralelepípedo. Porque eu vou ter que descer aqui. Apesar de que aqui seria... Bom... Se eu fizesse aqui, descesse, construísse... Não, é melhor fazer aqui mesmo. Aí, nosso primeiro distrito vem pra cá. A gente ganha um pouco de comida, bastante produção. E a gente faz um miolinho aqui, sei lá, uns 4 e depois desce. É, faz nossa segunda cidade. Nossos pontos foram de não sei quantos pra... Também não sei quantos, 74. Pra... Pelo jeito, não ficou... Não passou de 74. Aqui, Milfoundry. Quero, inclusive, comprar esse Milfoundry. O quanto antes. E você vem pra cá. Gente, eu achei que eu tava ficando doido. Mas a música realmente tá travando, né? Ela dá uma travadinha de vez em quando e fica mutada. Bizarro. Tá, chegamos numa nova era. Na verdade, outro império chegou numa nova era. Não fomos nós, né? A gente tá atrasado em tecnologia. Essa pessoa tá falando que a gente tem que ser vizinhos. Vizinhos com respeito. Ok, Grauldam é a nossa nova região, que é vizinha deles. Eu também espero que eles tenham respeito por nós. Cara, essas regiões estão ruins. Realmente, o meu settler vai ter que vir aqui pra Tzavial. É, com certeza. Você vem pra... Eu podia já descobrir quem são esses caras, né? Ah, nossos Forges estão curando. Estão se curando. Ah, eu esqueci que a gente tem como um traço do império. A gente se cura, né? Acho que é isso aí mesmo. Bora passar o turno. Quanto que a gente precisa pra comprar essa Milfoundry? Ah, a gente pode comprar ela agora. 118. O que vocês estão fazendo aqui? Ótimo, vai embora. A nossa pesquisa terminou da Empyrement. E... Bom, a gente precisa de mais 3 tecnologias pra poder passar pra Era 2. Eu vou querer aqui a biblioteca. Com certeza. E eu vou querer o mercado, provavelmente. Vai dar pra gente comprar mercenários e heróis. Não, vamos fazer do jeito que tava mesmo. A biblioteca e depois o mercado. Eu quero comprar heróis pra deixar nas nossas cidades. Mas pra isso eu vou precisar de pó, né? Ok, continue explorando aqui. Vou ver qual que é o império desta região. Ok, isso aqui eu já fiz. E galera, vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Endless Legend. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, né? Tem vários jogos de estratégia aí que eu trago. Jogos do estilo de Endless Legend e alguns RPGs e roguelikes também. E é claro, se você tá assistindo e gostou do conteúdo, deixe um like aí. Porque ajuda outras pessoas também a descobrirem este conteúdo. E também deixe um comentário dizendo o que você acha do jogo, o que você acha da facção. E deixando alguma dica aí pra mim jogar com os Necrophages no Endless Legend. No mais, galera, eu espero que vocês continuem aqui. Até o próximo episódio. Falou!